O policial militar enfurecido atira em cinco pessoas. A tragédia aconteceu na noite de quinta-feira. O estudante Nathanael de Souza, de 18 anos, foi alvejado na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro de Rio Branco. Ainda entre os feridos estão dois colegas de farda do acusado e dois estudantes. Foi nesse ponto da estrada para Porto Acre que terminou a fúria do soldado PM Leomar Carlos Lima de Souza. Ele soltou a moto que conduzia e caiu no mato, próximo à porteira de uma chácara. Levado ao pronto-socorro, parecia um atendimento comum, só que não era. Poucos minutos antes, o soldado L. Carlos, como é conhecido na corporação, tinha atirado em cinco pessoas. Tudo começou numa festa na Vila do Vê, realizada ontem à noite, na casa de um outro policial. Por volta das duas horas da manhã, por causa de um desentendimento, L. Carlos se levanta, saca a pistola e atira contra dois colegas de farda, que estavam na mesma mesa. O sargento Castro e o aluno Cabo Fernando são alvejados várias vezes. Na fuga, L. Carlos encontra três jovens, que estavam numa parada de ônibus no quilômetro 19. Ele dispara contra o grupo. O jovem, reconhecido apenas como Nathanael, levou um tiro na cabeça. Francisco Costa dos Santos foi alvejado na coxa. Ivanilza Freire dos Santos levou um tiro na perna. Depois de medicados, eles contaram como foram esses minutos de terror. A gente estava parado, ele pegou e parou. Aí pediu. E você tem fogo aí, passando o cigarro? Aí o menino pegou e foi. Aí ele pegou e começou a atirar. Já não sabia não o que era também. Quando ele deu o primeiro disparo, aí eu falei, corre. E meu primo já correu, já deu. Aí ele só pegou na minha perna também. E sumiu. Foi uma noite agitada no pronto-socorro. Várias viaturas foram deslocadas para atender vítimas e o atirador. No aluno Cabo Fernando, um dos tiros foi no abdômen. Está em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco. O sargento Castro está fora de perigo. E o jovem Nathanael, baleado na cabeça, não resistiu e faleceu pela manhã. O comando da polícia militar disse que o soldado não vai ter regalias. Quem pegou o policial fomos nós. Nós é que cercamos, nós é que empreendemos buscas. E pegamos o policial, a arma, enfim. É difícil para nós trabalhar dessa maneira, mas não nos importa em cortar a própria carne. Pela manhã, o soldado L. Carlos ainda estava com a mesma roupa e sujo de lama. Foi levado à delegacia de flagrantes, onde vai responder pelo homicídio e mais quatro tentativas. Mas não será levado à penitenciária. Enquanto não é julgado, fica no alojamento da COE, a companhia de operações especiais, onde L. Carlos tirava serviço. A gente acompanhou todo o desenrolar da ocorrência, a partir do fato, foi encontrado o nosso policial, que foi o agente. Foi feito o procedimento de prática, conduzido ao pronto-socorro, depois conduzido aqui à delegacia de flagrante. Ele foi autuado em flagrante e possivelmente deve ser conduzido ao nosso batalhão, onde ele ficará aguardando a decisão da justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.